Fala pessoal, excelentes notícias no universo do Super Mario, o criador acaba de confirmar a continuação daquele filme maravilhoso de 2023, segunda maior bilheteria mundial, quem diria que uma animação de videogame iria fazer bilhão de dólares? Lembrando que o primeiro filme, lá atrás, o original, foi um dos piores desastres do cinema de Hollywood, e aí, de repente, tirando a Barbie, foi o filme que mais fez bilheteria. Vamos falar da data, vamos falar de outras informações, principalmente qual será o enredo, qual será a história, quais personagens vão aparecer, mas, comenta aí abaixo se você gostou, se você estava lá para assistir o Super Mario no cinema, sem mais enrolação, vamos para a tela do meu computador, vamos lá. Em 10 de março, que por acaso é o dia do Mario, Shineru Miyamoto, o criador do Super Mario, anunciou nas redes sociais que o Super Mario vai estrear em 3 de abril de 2026, essa é a data. Já deixei pintadinha aqui as principais informações, cada dado que eu dar, comenta aí abaixo, vamos conversar, que eu vou tirar todas as suas dúvidas e vamos falar de teorias também. Estamos pensando, nas palavras do Miyamoto, estamos pensando em ampliar ainda mais o mundo de Mario, e isso terá uma história brilhante e divertida. Então ele já está falando de quê? De expansão de universo. E o que a gente pode esperar de expansão de universo? Novas franquias, novos personagens. Vamos falar dessa questão das franquias. Olha só, a data de 3 de abril de 2026, para Mario 2, foi confirmada nos Estados Unidos, enquanto a ideia é que em outros países, que provavelmente inclui o Brasil, receberão o filme ao longo do mês. O Brasil, em alguns casos, já tem até datas que ele faz a estreia mundial, praticamente no mesmo dia, às vezes no dia anterior, porque tem aquelas pré-estreias quarta-feira, quinta-feira, muitas vezes eu vi o filme no mesmo dia que nos Estados Unidos, e às vezes um dia antes. O primeiro Super Mario Bros., o filme, foi um verdadeiro sucesso de bilheteria, ele fez 1.3, 1.36 bilhão de dólares, só perdeu para a Barbie, que fez 1.44. Cara, quem diria que um filme de boneca... Foi um filme massa, mas um filme baseado no universo de bonecas, e um filme baseado em videogame, fariam esse estrago, lembrando que já teve épocas que o bilhão, a Disney, em qualquer momento, qualquer filme que ela lançava, já fazia bilhão. Hoje em dia, para os estúdios, está muito difícil fazer bilhão, a gente está esperando aí que a Disney, com Deadpool e Wolverine, faça bilhão. Lembrando que Deadpool e Wolverine são versões da Fox, não são nem da Disney. Enfim, Super Mario Bros. 2, os diretores do primeiro filme, o Errol Horvitz e o Michael Jelenic, vão ser, ou vão continuar o trabalho deles. Se, porra, se fez bilhão, não tem porquê tirar esses diretores. Vamos manter a mesma equipe, time que está ganhando, não se mexe. Agora, vamos falar de franquias. Eu peguei aqui da CBR, 20 melhores franquias da Nintendo, para a gente conversar um pouco. Mas comenta aí abaixo, comenta aí abaixo, qual franquia você acha que pode ser adaptada, já que o próprio criador falou de expansão de universo. Vai ser um Donkey Kong? Vai ser um Mario Kart? Vai ser um Zelda animação? Já que a gente sabe que Zelda já está confirmado para ser um filme live action, com parceria com a Sony. Lembrando que a animação do Mario foi uma parceria com a Illumination, que é a criadora dos Minions, né? E o filme Zelda vai ser filme mesmo, vai ser live action. Mas nada impede que também tenha uma animação, e quem sabe apareça ali num Mario-verso, apareça o Zelda. Comenta aí abaixo. Outra coisa importante, outra coisa importante, se inscreve no canal e bate no like. Eu estou aqui todo dia, às vezes duas vezes, às vezes três vezes, te animando, te atualizando, trazendo esses vídeos deliciosos para você. Se inscreve no canal e bate no like para não perder nada. E além disso também, se você se inscrever e bater no like, tem que ser os dois juntos, esse projeto cresce, porque o YouTube mostra esse vídeo para outras pessoas, e ele mostrando para outras pessoas, o projeto crescer, eu trago mais vídeos para vocês. Combinado? Muito obrigado. Continuando aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui a lista rapidamente. Vamos lá. Primeira questão aqui, ó. Mario e Sonic. Esse aqui vai ser difícil. Vai ser difícil. Não imagino, mas não impede que, se já rolou no videogame, quem sabe, lembrando que a animação do Sonic está fazendo muito sucesso, está indo para o terceiro filme, no caso é aquela, tipo Space Jam, né? Tipo Roger Rabbit, né? Uma animação de pessoas humanas com animação, está funcionando super bem, mas se já tem o projeto 3D do Sonic, é só juntar com o projeto 3D do Mario, e eu adoraria ver algo parecido, né? Muito bom. A gente tem o Mario Golf aqui, Mario Party, lembrando que a gente viu o Mario Kart, né? A gente viu no primeiro filme Mario Kart. Pensa assim, Mario Kart, né? A gente já vai falar de Mario Kart daqui a pouco, mas eu já imagino que poderia ter uma temporada, uma série de Mario Kart. Agora, é Mario Tênis, né? Mario, enfim, né? Mario Party já seria mais difícil. Agora, um filme que eu tenho certeza absoluta que daria para fazer numa continuação, é a história do, não precisa ser do bebê Mario, mas alguma coisa levando para o universo do Yoshi's Land, porque a gente viu ovos, né? A gente viu o ovo do Yoshi no filme, né? Então, nada impede, né? Com certeza vai ter o Yoshi no segundo filme, mas nada impede que a gente tenha ali um aprofundamento do universo do Yoshi. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Comenta aí abaixo. Daí a gente tem a Mansão do Luigi, jogo de extremo sucesso, né? Muito popular nos videogames. Eu acredito que tendo três filmes do Mario, né? Mario 1, Mario 2, Mario 3, eu acredito que poderia ter um spin-off, né? Um filme onde o protagonista seja o Luigi. Acredito muito, acredito que possa dar certo. Tudo que eu estou aqui sugerindo como teoria, eu quero o comentário de vocês. Star Fox, cara, está meio largado, já foi sucesso. É algo que, obviamente, tem muita inspiração de Star Wars, mas o que eu acredito? Eu acredito que tendo Mario 1, Mario 2, Mario 3, nada impede que em algum momento tenha alguma citação que existe um mundo ali, uma parte do universo galáctico, né? Como no caso da Marvel, né? Não tem ali a parte do Guardiões da Galáxia, da Miss Marvel e tudo mais, da Capitã Marvel, no caso. Então tem a parte do universo que é galáctico, né? Então nada impede que tenha Star Fox como extensão do universo. Daí a gente tem aqui, né, como próximo, eu estou passando esses aqui que eu não acredito que não tem nada a ver na lista. A gente tem o que depois? Vamos lá, está chegando Kirby. Kirby poderia fazer parte do universo do Mario-verso, mas seria algo mais voltado para crianças. Lembrando que tem uma curiosidade muito interessante, eu já fiz um vídeo sobre a história da Nintendo, vou deixar o link na descrição, mas o Kirby foi uma homenagem a um dos advogados da Nintendo. Essa história é bem interessante. Antes de ter o universo do Donkey Kong, o Donkey Kong, primeiro, ele apareceu no primeiro filme, ficou muito legal, a gente pegou uma parte ali já, um gostinho do universo do Donkey Kong, lembrando que as origens do Mario, ele apareceu pela primeira vez para salvar a princesa dentro de um jogo do Donkey Kong, né. Então, está muito vinculado a história do Donkey Kong com o Mario, então nada impede, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, de ter um jogo onde o protagonista é o Donkey Kong e o Donkey Kong Jr. Olha eles aqui, muito legal. Daí uma outra interessante, uma outra franquia interessante que eu acho que daria pano para a manga, é o Mario Kart, né. Porra, Mario Kart, algo incrível. Eu acredito que não seria um filme, muito embora a gente tenha, porra, Velozes e Furiosos, a gente recentemente teve Gran Turismo, que eu gostei bastante, então nada impede que tenha um filme do Mario Kart com competição. Pode ser uma série também, mas pode ser um filme, onde tem competição ali de carro mesmo, e aí a gente vai ter várias participações especiais. E eu pego esse gancho do Mario Kart, porque a gente pode ter o quê? Smash Brothers. E Smash Brothers, tipo, poderia ter um campeonato estilo Tekken, estilo Street Fighter, onde a gente junta os personagens para lutar, né, para lutar. A gente já não pode, não vai ter o Mario Verso, não vai ter filme do Zelda, não tem Donkey Kong, então a gente pode meter a galera para brigar. E a gente tem também uma franquia muito forte, que foi mais forte, está meio esquecido aí, mas a gente tem um Metroid. E Metroid, porra, tem tudo a ver com Homem de Ferro, né? E Homem de Ferro, como é famoso, a gente pode empurrar um Metroid. Comenta aí abaixo o que vocês acharam da data do filme, que já é uma confirmação. O criador já falou de expansão de universo, a gente já viu Donkey Kong no filme, então nada impeça que venham o Wario, que eu não comentei, o Metroid, o Star Fox, o Mario Kart. Comenta aí abaixo qual que é a sua teoria. Lembrando, se inscreve no canal para não perder nada. Está aparecendo aqui em cima agora o próximo vídeo, faz todo sentido você assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até logo! Tchau, 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 tchau.